Meninos e meninas, tudo bem? Eu sou a Lulamper e nós vamos fazer hoje essa carteira com ecobag, bolsa ecobag embutida. Gente, que é fácil, demora um pouquinho, mas é fácil. Para que ela fique bem feitinha, tem que demorar um pouquinho, tem um cuidado. Mas ela é uma peça bem fácil. Eu fiz essa aqui para mim e achei muito bacana. Coloquei alguns detalhes, né? E a praticidade dela é excelente. Olha só. Olha como ela ficou. Olha os detalhes aqui na alça. Então, nós vamos fazer... Olha a outra. Olha, ela tem um zíper aqui com bolsinho embutido. Isso aqui é para guardar as notinhas, né? Você vai no supermercado, coloca aqui as compras ou na feira e já coloca a notinha aqui para fazer as continhas quando chegar em casa, né? Então, nós vamos fazer essa aqui, a mesma da outra, tá? Só que com essa estampa. Olha, o tecido usado para carteira é o tricoline e para fazer a bolsa é o tecido de algodão cru. Só que esse aqui é aquele tecido bem resistente, tá? Porque tem que ser, ok? Então, nós temos um grupo Lulampermoldis. Quem tiver interesse em entrar nesse grupo, se inscreva no meu canal, não esqueça de ativar o sininho. Logo aqui abaixo, clica em mostrar mais e vai aparecer o link. Clica nesse link e pede participação que eu aprovo. Com muito prazer. Eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal e convidar você que está me assistindo, gosta das minhas aulas, mas ainda não se lembrou de se inscrever no canal. Então, eu estou te lembrando. Se inscreve no meu canal, que isso ajuda bastante o canal e é mais uma motivação para mim. Minhas aulas realmente são diferenciadas. Não é eu que digo, são as pessoas, as amigas, os amigos que assistem a minha aula. Porque realmente eu faço com muito carinho e procuro fazer uma didática da melhor forma possível que todas possam entender, tá? Pra mim não existe peça difícil. Porque a forma que eu ensino, sabe, é muito fácil de você entender e fazer, tá? Então, muito obrigada pelo carinho e vamos começar a fazer essa peça maravilhosa. Um grande beijo pra vocês. Vamos precisar, eu estou usando o tricoline, de uma peça de 22 por 30 centímetros. Eu estruturei com a entretela média de tecido, mas podem usar a manta R1 ou R2. Pode usar o outro estruturador, não tem problema. Para o bolso, uma peça de 18 por 29 centímetros. Para a bolsa, duas peças, duas de 45 por 45 centímetros. Eu estou usando aqui o algodão cru, daquele resistente, ele é maleável, mas ele é resistente, né? Porque tem uns que é bem fraquinho, esse aqui não, ele tem as tramas bem fechadinhas, tá? Porque como é uma bolsa, né? Para a gente transportar material pesado, né? Valeu de supermercado, leite e outras, né? Açúcar, essas coisas. Para as alças. Nós vamos precisar. Eu estou usando... Aqui, olha, a alça fica a critério de vocês, tá? Fazer do jeito que vocês querem. Eu vou falar as medidas e do jeito que eu fiz essa. Duas alças, eu estou usando a alça pronta de algodão. Tem, eu vou abrir o tamanho, 50 centímetros de alça. Elas têm de largura 3 centímetros. Esses detalhes aqui que eu fiz, vocês vão cortar, né? Quem for fazer assim. Quatro peças de sete e meio por oito e meio centímetros. São as quatro peças. Para o bolso, né? Um zíper, estou usando o número 3 de metro. 16 centímetros. Para a carteira, vocês vão cortar um metro e oito centímetros. Estou usando também o número 3. E tá aqui o cursor. Então, a peça principal da carteira. Nós vamos arredondar. Eu estou usando aquelas tampinhas aqui de maionese. Ela tem 6 centímetros de diâmetro. Vocês podem pegar qualquer coisinha que você tem em casa e que tem essa... Esse diâmetro, né? E vou fazer isso, olha. Colocar aqui, bem posicionando desse lado e desse. Vou... Só marcando. Aí, eu vou cortar. Olha, quem tiver dificuldade de achar algo assim no círculo, vocês vão marcar 2 centímetros e meio de um lado e 2 centímetros e meio do outro e fazer essa curvinha. Para fazer essa curva, vocês vão marcar 1 centímetro e meio dessa pontinha para cá. Só estou dando uma dica, tá? Para vocês. Depois, eu vou cortar isso aqui. Para fazer o bolso... Mede dessa base para cá, 4 centímetros. Encontra o meio. Aqui. Aqui, eu tenho 18, né? Então, o meio é aqui, 9. Dessa base para cá, eu marquei, olha. Daqui para cá, os 4... Desculpa, os 4 centímetros. Eu preciso marcar aqui 14 centímetros. Então, aqui está o meio. Aqui está o meio, onde eu marquei os 4 centímetros. Eu vou medir. Eu vou posicionar aqui, olha. 7 centímetros para um lado e 7 centímetros para o outro, que dá 14. Está aqui. Aqui, aqui. Aí, dessa parte onde eu marquei os 14 centímetros, eu vou medir 1.2 centímetros. Não é... É menos de 1 centímetro e meio, né? Aqueles risquinhos que tem, né? Vocês pegam 1 centímetro e marcam no segundo risquinho. Foi o que eu fiz aqui. Aí, encontrei o meio. Aqui. Risquei, tá? Depois que... Sim, depois que eu encontrei 1 centímetro e o outro 2, né? Aí, eu tenho que marcar também os 14 centímetros e fechar esse retângulo, né? Que vai ficar um retângulo de 14 de largura, 1,2... 1,2 centímetros. E aí, encontro aqui o meio, marco... E faço tipo um triangulozinho aqui, já deixo marcado para depois a gente cortar, tá? Esse triangulozinho, eu meço 1 centímetro dessa base para cá. Isso é aquele bolso embutido muito simples, tá, gente? Deixa aqui. E pra fazer... Deixa eu falar pra vocês da alça. Fica mais fácil. Então... Deixa eu mostrar como é que nós vamos fazer... Isso aqui eu já até fiz as três, né? Vocês vão pegar... Observem aqui. A parte que fica 7,5 centímetros é a altura. É isso aqui, tá? Vocês vão dobrar... Olha, aqui eu medi 7,5 centímetros, tô dobrando 1 centímetro. Dobrou esse 1 centímetro... Aí, dobra ao meio... Passa uma costurinha aqui. Olha. Passa a costurinha aqui. Passou essa costurinha, aí faz isso. Abre... Deixa essa costurinha bem no meio. E passa um pezinho de máquina aqui embaixo. E depois, desvira. Tá? Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra colocar aqui. Vamos agora... Essa parte. Olha, eu vou cortar. Aí, eu vou colocar a base da carteira pro lado direito. Vou colocar direito com direito. A parte que estão marcadas tá aqui, olha, com as marcações. E vou colocar centralizada. Aqui eu encontro o meio, e aqui também o meio, e posiciono. Tá? Coloco o alfinete. Ó, eu vou passar uma costura em toda a volta desse retângulo onde eu marquei. Começo com retrocesso e termino com retrocesso. De preferência que vocês coloquem o ponto mais juntinho. Regula a máquina de vocês no 2,5, tá? Aí, a gente já continua. Então, posicionei o zíper. Fica assim. Tá? Pra ser a costurinha rente, tá? Em toda a volta. Aqui, ó. Agora, eu pego esse tecido. Volto com ele aqui pra cima. Vou fechar esse bolso. Vou passar uma costura, pezinho de máquina. Ajeito direitinho aqui, ó. E passo aqui um pezinho de máquina e outro aqui. Vou aproveitar e fazer um zigue-zague também. E aqui em cima, eu passo uma costura juntando todas essas peças. Tá? Essas aqui, nós temos que fazer isso pra poder costurar. Aqui, assim. Ajeita direitinho. E passa a costura. Depois, vem ver esse outro lado. Ajeita assim, ó. E passa outra costura. Tá? Depois que fizer isso, nós vamos... Encontrar o meio. Dobrei, encontrei o meio. Dobrei novamente, encontrei o meio. Aí, nós vamos posicionar o viés. Olha. Eu quero posicionar o viés pra deixar bem bonitinho aqui. Nessa parte menor, né? Que a carteira vai ficar assim, tá? Depois que isso aqui já estiver todo costuradinho... Aí... Vou fazer isso. Aqui tem a marcação do meio. Eu vou dobrar um centímetro pra dentro. Vou colocar essa dobra de um centímetro exatamente aqui nessa marcação que eu fiz do meio. E vou... Olha, isso aqui eu vou... Deixar abertinho, tá? Coloquei um centímetro, vou deixar aqui. E eu vou começar costurando... Deixando quatro centímetros. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês quanto é que eu deixo. Tô deixando aqui três centímetros e meio. Pra depois eu juntar as duas pecinhas, quando eu chegar até aqui, e eu ter espaço, tá? Aí eu vou costurando em toda essa volta. Aqui, ó. Prendendo o bolso que já tá aqui com a costura, né? Nessa parte aqui, olha, de baixo. Vou costurando em toda a volta. Quando chegar aqui... Eu cortei aqui um centímetro e oito, tá? Um metro e oito centímetros do viés. Eu vou marcar aqui... Nessa parte, olha. Três centímetros e meio. Aqui é o meio, eu vou fazer uma marcação. Porque com essa marcação, eu sei que quando chegar aqui, eu vou parar onde eu marquei, tá? Quando eu parar, eu vou juntar... Olha, digamos que eu parei aqui, né? Aí eu vou juntar essas duas partes, essa parte que tá aqui com essa... Vou também marcar um centímetro. Eu corto o excesso, deixo só um centímetro. Tá? Aí, como tá todo já posicionado, eu só vou fazer isso aqui, né? E fazer isso assim, olha. E faço uma costurinha juntando os viés pra poder dobrar, tá? Meninas, pronto. Já posicionei, meninas e meninos, né? Já posicionei o... Costurei em toda a volta. E observem. Eu costurei, como eu falei pra vocês... Com o viés aqui abertinho. Quando eu vou chegando perto da curva, eu dou uns piques apenas no viés. Tá? Quando chega nessas curvas, olha. Aí, depois que eu concluí, ataquei a emenda que eu falei pra vocês. Olha como é que fica. Assim, ó. Tá? Costurei, né? E depois, passei uma costura aqui. Juntei essas duas partes, passei uma costura aqui. Olha, ataquei a emenda, né? Pra concluir. Agora, depois disso, vocês vão abrir a outra parte do zíper. Como é? Do viés, olha. E fazer isso aqui. Bem direitinho, olha. Nem precisa passar ferro. Você vai passar assim a... Os dedos, olha. Fica bem assim. Dessa forma. Agora, como nós vamos precisar posicionar assim... Na bolsa. Tá? O que é que nós vamos fazer aqui? Olha, eu mandei vocês abrirem isso aqui, né? Essa parte. Então, vai fazer assim, ó. Colocar bem certinho pra dentro. Não se preocupe com essa parte aqui, assim. Ah, vai ficar tudo... Porque vai ficar... Vai ficar por dentro, tá? Daquela outra parte ali. Não é um... Essa parte de baixo não vai ficar aparente. Então... Aí, eu vou fazer assim. Olha, eu já coloquei aqui. Tá? Aí, eu vou fazer isso aqui. Pra facilitar... O trabalho. Porque isso aqui que eu vou fazer, ele realmente vai... Vai facilitar e muito. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu faço. Pronto. Eu vou passar... Eu vou fazer aqui um alinhavo. Isso aqui tem que ficar bonitinho desse jeito, olha. Eu dobro essa parte bem... Aqui, ó. Na dobra mesmo, nessa parte da carteira. Eu vou fazer isso, olha. Eu vou pegar aqui essa parte... Bem aqui na pontinha, hein. Vou fazer um alinhavo. Pronto. Fiz todo o alinhavo, né? Vocês viram que eu fiz na pontinha aqui do... Coisa porque nós vamos precisar costurar aqui nessa dobrinha do viés. Então, eu fiz... Olha, ficou bem distante, tá? Depois, só é cortar e puxar. Aí, vamos encontrar o meio. Já encontrei aqui, olha. Dobrou aqui. Já marquei. Coloquei até um alfinete. Colocar aqui do outro lado também. Fazer assim. Esse aqui vai ser onde é que é o meio, porque tem a costurinha. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar. Pronto. Aí, nós vamos fazer isso agora. Deixa eu falar pra vocês, senão vocês vão saber. Peguei uma parte. Olha, eu aconselho lavar antes, porque esse tecido de algodão, ele encolhe um pouco, tá? Ou então, faz um pouco maior, né? Que não vai ter grande diferença quando eu encolher e ficar nessa parte aqui, que é uma parte muito pequena. Então, ainda não fiz nenhum alinhar, como é o zigue-zague nas bordas. Depois, eu faço. E ele desfia, né? Vamos fazer assim. Vamos pegar um dos lados, dobrar quatro centímetros pra dentro. Deixa eu mostrar. Olha aí. Opa, aqui, ó. Quatro centímetros, tá? Aqui embaixo, deixar um centímetro. Aqui. Isso é marcar aqui no meio, né? Um centímetro. Nós vamos dobrar com essa parte de cima virada, tá? Com esses quatro centímetros. Vamos virar assim e encontrar o meio. Vamos virar aqui a outra parte. Encontrar até aqui onde nós marcamos um centímetro. Olha, porque aqui depois vai ter a costura, né? Por isso tem que fazer assim pra centralizar bem. E encontrar o outro meio. Pronto. Encontrar o meio, tá? Considerando um centímetro aqui, essa parte que fica dobrada. Aí, vamos posicionar essa peça, igual eu fiz nessa aqui, olha. Tá? Aqui está aonde vai as alças. E nós vamos colocar assim. Encontrar aqui o meio, vamos ver onde está o meio, meio, e vamos colocar aqui. Agora, eu vou fixar. Aqui também. E as laterais que estão todas certinhas já. Botei, olha, marcação com marcação, né? Que é os meios. E vamos fazer isso. Aqui é o meio, né? Observe a posição que está a peça. Eu vou marcar desse meio pra cá um centímetro e do meio pra cá um centímetro. Vai ficar dois centímetros aqui livre. Marquei no zíper. Dessa base pra cá, três centímetros. Aqui, marquei. Tá? Até colocar assim pra facilitar. Tá aqui, três centímetros. Então, eu pego essa marcação dos três centímetros, vou colocar exatamente aqui aonde eu marquei um centímetro. E vou colocar o alfinete. Agora, nós vamos passar uma costura prendendo esse zíper. Assim, olha, vamos levantando e vamos costurando. Observe que essa partezinha aqui do zíper, ele tá ficando junto, bem próximo a essa parte aqui da carteira onde fica o viés. Fica assim. Esses são os dentinhos, né? E vamos fazendo em toda a volta, tá? Quando chegar aqui, nós vamos considerar esse um centímetro, que é o mesmo, considera esse um centímetro. E vamos parar exatamente nesse um centímetro pra depois juntar as duas partes. Desculpa aí, cortar. Tá? Então, vamos fazer isso. Vamos lá, eu tô aqui com o pezinho de zíper, começando com o retrocesso e terminando com o retrocesso, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Pronto, ficou assim. Quando chegou aqui, como eu falei pra vocês, né? No encontro, onde tem o meio e o centímetro pra cada lado, eu parei na marcação de um centímetro aqui, né? Do meio pra cá. E medi daqui pra cá, três centímetros também, igual eu fiz quando eu comecei nesse outro aqui, ó. No início. Dá certinho, ó. Dá certinho, ó. Fica assim. Opa, assim, ó. Dá bem certinho o zíper pra quando for inserir o zíper, fazer a volta, olha. Fica assim, tá? Então, agora nós vamos fazer isso. Tô aqui com a dobra, né? Do tecido que é a parte de cima. Vou virar pra cá. Olha, ficou assim, quase não parece que eu fiz com a linha da mesma cor, né? Claro. A outra parte, eu também dobrei quatro centímetros aqui. Aí, eu vou fazer isso. Isso aqui eu vou fazer porque é a costura reta. Vou passar uma costurinha menos de um pezinho de máquina, porque é a costura francesa. Eu vou passar em toda a volta, tá? Depois, vou passar um zigue-zague. Aí, eu vou desvirar. Depois que eu desvirar, aí eu vou passar no pezinho de máquina, ok? Deixa eu colocar em cima dessa outra aqui, gente, porque ela é estampadinha pra vocês verem melhor. Isso aqui é outra bolsa, né? Olha aqui, a costura, né? Fiz em toda a volta, tá? Primeiro eu fiz avesso com avesso, fiz aquela costurinha de meio centímetro, né? Menos de um pezinho de máquina. Desvirei e fiz essa costura agora com o pezinho de máquina em toda a volta. Olha aqui. Toda a volta, tá? Agora, eu vou fazer assim. Vou dobrar, porque aqui já tinha os quatro centímetros, né? Na parte de cima. Tá dessa forma, olha. Eu já tinha passado os quatro centímetros. Aí, eu vou começar aqui. Olha como é que ficou o acabamento, né? Então, eu passei o zigue-zague toda essa parte de cima. Colocando o acabamento pra trás, tá? Aqui é a parte da frente. E eu coloco esse acabamento dessa costura pra trás, pra ficar melhor, pra ficar mais bem acabado. Aí, eu vou fazer isso aqui. Dobrar essa bainha aqui, meio centímetro. Vou dobrando. Vou dobrando e vou costurando, gente, em toda a volta. Depois que eu fizer isso, eu vou posicionar as alças. Aqui. Eu coloquei costurinha com costurinha nas laterais. E encontrei o meio. Marquei aqui. E marquei o outro lado pra gente colocar as alças. Pronto. Agora, eu vou desvirar. Né? Então, faz a bainha, desvira. E vamos posicionar a alça. Deixa eu falar pra vocês como é que eu vou fazer. Porque essa peça tá longa, né, gente? Porque, realmente, pra ficar bem feito, não é fazer de qualquer jeito. Aí, não funciona. Olha. Nós vamos pegar. A parte da costura, da emenda que eu fiz, nesse detalhe, tá pro lado de baixo. Vai ter que ficar pro lado de baixo. Olha. Aqui eu marquei. Aqui é o meio. Aí, eu marquei do meio pra cá, 10 centímetros. Do meio pra cá, 10 centímetros. Ou seja, aqui vai ficar 20 centímetros livre pra colocar as alças. Então, aí, nós vamos fazer isso, olha. Pega essa alça do jeito que tá aqui. Posiciona. Olha, eu marquei um pouquinho embaixo e aqui em cima. Posiciona dessa forma aqui. E considerando essas marcações aqui, né, de 10 centímetros. De 10 centímetros pra cá. Aí, vou colocar, olha. Observe que a parte do detalhe aqui, fica junto com isso aqui. Na mesma proporção, tá? Olha. Fica assim, né? Aqui, eu vou fazer a mesma coisa também. Pronto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, olha. Fica assim. Olha que peça linda, né, gente? Aí, eu vou fazer uma costura em toda a volta, tá? Começa com retrocesso e termina com a costurinha rente. Prendendo essa parte aqui da alça. Ok? Então, gente, ficou assim. Olha que peça maravilhosa que ficou. Tá? Muito bem acabada. Aqui. Fiz a costurinha, né, em toda a volta. Tá? Passei aqui por cima em toda a volta, tá? Observe que fica rente aqui. Essa parte do detalhe, fica rente a dobra dessa bainha, né? Atrás. Agora, vamos fazer isso pra colocar o cursor. Meninas, antes de fazer isso, quero ver um detalhe pra vocês. Quando vocês forem posicionar esse zíper, é muito importante que vocês façam com calma e certinho. Pra ficar assim, olha. O zíper tem que ficar, né, bem aqui pra não ficar pra fora, tá? Da parte da bolsa. Olha aqui como é que fica. Fica assim, tá? Então, vamos lá. Vou dobrar aqui um pouquinho, assim, porque tem essa dobrinha, né? Eu faço assim. Agora aqui eu vou inserir o cursor. Vou prender aqui, só pra colocar o cursor. Colocar aqui, ó. Então, com os dentinhos aqui pra cima. Assim, meninas, olha. Eu tava colocando ao contrário. Tem que colocar as duas partes assim, olha. Aberta, pra baixo. Olha. Olha onde tá a parte da dobra. E vamos colocar o cursor. Olha, meninas. Agora, meninos, vamos fazer isso aqui. Vamos colocar essa parte aqui do zíper, do que sobrou, pra dentro. Dessa abertura que nós deixamos, né? Posicionei. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui, nessa parte que ficou aberta. Tá? E vou fechar. Nessa parte aberta aqui, eu passo uma costurinha, né? E já... Observe que o zíper tá todo pra dentro aqui, tá? Não a parte, né? Só o cursor que fica aqui, ó. Então, passei a costurinha aqui, né? Aquela aqui, pra onde eu botei a parte do zíper pra dentro. Passei uma costurinha, olha. Ficou bem... Bem certinho, tá? Eu fiz assim, olha. Fui... Colocando na máquina, né? E fazendo isso, e passei a costura. Não tem mistério. Porque eu sei que essa bolsa tem uma outra forma de fazer. Só que é mais demorada ainda, né? Então, eu preferi fazer assim. Agora, vamos fechar. Vou fechar assim, normal. Na hora de fechar, ó. Só dobrar um pouquinho aqui esse cantinho. Pra não amassar. Pronto. Agora, só vai fechar. Pronto. Peça pronta. Obrigada pelo carinho de vocês, pelos comentários de vocês. Deixe os comentários aqui abaixo, pra vocês não estão se falando, se gostaram da peça, tá? Ficou muito linda, né, gente? Gente, pensei ainda em colocar aqui ou aqui uma alcinha, mas eu acho que não fica bem, né? Porque a gente leva... Porque normalmente dentro da bolsa, ninguém leva só assim pro supermercado, né? Ou pra feira, ou pra outro local, tá? Então, muito obrigada. Grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Ah, meninas, antes que eu esqueça. Essa bolsa... Essa... Esse bolsinho aqui é pra colocar as notinhas, né? Do supermercado, as compras que fizeram, pra deixar organizadinha. Que às vezes a gente joga na bolsa, alguma coisa e... E fica uma loucura, né? E assim fica mais organizado, tá? Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.